olá tudo bem que está falando do campo esse vídeo aqui é o segundo vídeo da série que estou fazendo sobre páginas de captura de mil como capturar e mail fazer uma lista de contatos é segmentada no seu ramo do seu nicho é que você pode vender o seu produto o produto com afiliados um produto físico no mercado dele enfim então esse é o segundo vídeo tá esse esse vídeo aqui eu vou entrar logo assim é um assunto e como você fazer uma página atrativa para que as pessoas possam colocar o e-mail dela dela ali né porque você tem que fazer um página de captura que seja atrativa porque senão a pessoa não vai colocar o e-mail dela né se você colocar assim é na sua página de captura baixo e book aqui né pessoa não vai colocar só não sabe que é o que é não sabe se vai transformar a vida dela pode trazer o benefício para ela então não vai colocar o e-mail né então você tem que fazer uma página de captura atrativa para que a pessoa possa deixar lá o e-mail dela ok então esse vídeo é eu vou entrar nessa e nisso né porque eu se você não você tá vendo esse vídeo agora pela primeira vez né volta lá no meu primeiro vídeo eu ensinei como fazer uma página de captura no blog do google totalmente gratuito gratuita então você volta lá no vídeo no primeiro vídeo e você vai assistir ele aí depois você volta nesse aqui porque senão você não vai entender nada né às vezes as pessoas vai dar dislike né porque não entenderam não entenderam esse 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 vídeo aqui segundo vídeo então você voltar lá eu vou deixar o link aqui nesse do primeiro vídeo ou aqui na descrição ou eu vou deixar aqui em cima também pode estar aqui em cima eu vou deixar aqui também o link para você voltar você ver com como você tem que fazer o passo a passo como você tem que fazer a página de captura primeiro tá então mas antes disso como eu sempre falo antes disso baixo meu e-book o guia definitivo do afiliado profissional é nesse e-book aí esse e-book eu coloquei todas as técnicas que eu que o assistir em vários vídeos da internet também cursos que eu fiz também essa técnica mesmo que eu vou fazer aqui nesse vídeo né nessa página de captura eu aprendi num curso que eu fiz do alex vaga todo alex vaga mesmo né eu eu aprendi como fazer vou fazer uma página de captura atrativa só que lá você tem que pagar você tem que pagar uma é uma empresa de e-mail marketing para você fazer nenhuma página de captura e essa página de captura já é gratuita você não vai pagar nada tá então é então baixo meu e-book aqui embaixo meu e-book que lá no meu e-book eu vou mostrar essas coisas e muito mais tá vou mostrar como fazer essa página de captura tá como fazer uma uma fanpage atrativa no facebook no canal do youtube que você tem que ter né e criar uma lista de contatos como eu tô falando pra vocês tudo isso tem lá nesse e-book então esse e-book vai fazer grande diferença na sua vida então vai lá e baixa esse e-book tá então vamos lá sem mais delongas vamos lá vamos fazer uma página é atrativo que as pessoas possam colocar o e-mail delas tá então vamos lá é bom a gente já fez nosso formulário né quem não fez aí do formulário lá no meu primeiro vídeo como eu falei lá no primeiro vídeo faz esse formulário aí você vai ficar aqui não é formulário né e aqui você vai vir eu vou vir aqui eu criei esse aqui então vou é eu vou editar ele tá acreditar e vou editar ele vou fazer uma uma um formulário mais atrativo que façam que as pessoas colocam o e-mail dela né então eu fiz esse aqui né vou deixar que o download mesmo que tá bom assim vou aqui no layout o layout eu vou é colocar assim todas as as redline você tem que tomar redline assim é o que é mais importante nas páginas de captura são a redline isso é que vai isso é que vai fazer com que as pessoas coloque o e-mail delas ali se não for uma coisa atrativa ela não vai colocar o e-mail tá se não for uma redline ela muito atrativa ela não vai colocar o e-mail se eu tivesse abaixo o e-book aqui ó se vede como tá ali ninguém vai baixar o e-book então esse é uma coisa atrativa eu fiz uma lista aqui de várias redline que eu achei eu fico colecionando redline eu fico vendo é de alguma redline e eu fico colecionando é legal da que eu vejo na internet no facebook e tal de página de captura é quem quiser também essa essa esse o bloco de notas aqui né pode deixar aqui na descrição se eu quero eu quero esse esse essa redline para colocar na sua página de captura eu vou disponibilizar para você só colocar um e-mail que eu mando para você pelo seu e-mail aqui tem vários vai redline mas a rede lá nunca gostei tá aqui embaixo şimdi baixo tem vários vai já que muito legal você pode colocar em seu 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 só pode captura aqui aqui como eu ganhei de 3 a 20 mil reais e 90 de trabalho de uma a duas horas por dia sem sair de casa quer dizer é a pessoa ela vai ficar curiosa né se ela vê uma headline dessa aqui ela vai ficar curiosa e vai deixar o e-mail dela importante é criar essa curiosidade esse gatilho da curiosidade nas pessoas é importante colocar esse gatilho da curiosidade nas pessoas então você pode editar que você clica nele aqui em cima você pode editar exclui aqui você pode colocar aqui o controle o controle e pode você ser como eu ganho descubra como eu ganhei como eu ganhei descubra como eu ganhei descubra como eu ganhei de três de 3 a 20 mil reais em 90 dias trabalhando de uma a duas horas por dia sem sair de casa isso aqui é uma boa rede online né eu coloquei ele aqui se eu visse eu coloquei ele me tá aí você é melhor você colocar aqui no no colocar tudo aqui no no ordem né que hoje aí já você pode ter pode ver alguma um erro de português aqui você vai você pode selecionar você pode aumentar a letra aumentar ele tá aqui tá mais da letra que tamanho botão tamanho aqui para ver se tiver uma bem maior bem grande e bem grande gente mais um pouquinho com que tem que ser muito grande a 28 e sim também não e no site 24 ok o mais assim você Você pode colocar ele negrito Você pode trocar a letra também, tá? Arial Vamos ver se a gente pode colocar outra letra aqui Deixa eu ver Ficou legal Deixa eu ver isso aqui Também não Vamos ver que isso aqui Também não Vou tapar ali ao mesmo Deixa ali ao mesmo aqui Ok Desculpa quando ganhei e tal Aqui você pode colocar Baixe agora Baixe Vou botar aqui no node aqui Baixe agora O ebook Aí no caso seu ebook lá O que você vai... No caso é um guia Definitivo do afiliado profissional E descubra como Descubra Como Eu Fiz Isso Vou dar certo Pronto Ok Pega aqui Copia Vamos lá Vamos colar aqui Conta pro vídeo Ok, a gente pode botar uma letra menor Vamos botar uma letra menor aqui Botar uma letra menor Aqui Botar uma letra menor 16 16 16 Tá bom Aqui Vamos botar uma letra aqui Vamos botar uma letra aqui Vou botar esse George aqui Pode ser também Pode ser também Vou tirar isso aqui Ok Ok Ficou aqui ó Descubra como eu ganho de 3 a 20 mil reais 90 dias trabalhando de 1 a 2 horas por dia Pode destacar aqui também ó Deixa eu ver Deixa eu descer isso aqui Deixa eu botar aqui Vou botar ela Eu vou botar ela por cento Vou botar no centro Vou botar pela esquerda Vou descer isso aqui Vou descer isso aqui Vou tem isso aqui Vou comentar mais um pouquinho essa letra aqui 26 Ok Deixa eu aumentar mais um pouquinho vocês Vamos ver se eu botar aqui 28 Vai ficam melhor Deixa eu descer isso aqui Vai ficar tudo certinho aí você pode colocar destaque aqui três a vinte mil reais né porque isso aí você pode destacar e você pode colocar aqui é não colocar aqui uma destaquezinho amarelo não ficou ruim só coisa aqui é só o melhor o melhor aqui um destaquezinho dá um destaquezinho aqui também de uma a duas horas uma a duas horas vai dar um destaquezinho também nota vermelha aqui pode botar amarelo também vamos ver aqui vou botar outro aqui amarelo ficou legal não deixa eu ver isso aqui o campo de abóbora e aí vai da criatividade de vocês né e vocês podem mudar aqui também e ficou legal não vou tirar esse aqui não vou tirar esse aqui não peraí eu vou tirar esse aqui automático só deixa só isso aqui destacar só até uma página ativa né então a página ativa aqui você pode botar o logo também do seu 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 empresa enfim pode colocar aqui o logo você pode colocar que o e-book mesmo vou colocar o e-book aqui vou colocar como lá imagina imagem o e-book já tá aqui você pode pegar no seu computador a carregar aqui e pegar o seu computador o meu já como já tá aqui eu vou colocar aqui eu vou diminuir ele tá muito grande eu vou diminuir mais um pouquinho colocar 150 e eu vou botar por mim aí aqui você pode colocar no que você quiser tá ou a imagem se você quiser botar uma imagem vou diminuir mais um pouquinho eu vou botar 100 150 mesmo ok eu acho que não ficou muito legal não eu não tirar o botão mas não botar só o logo mesmo tá só logo a marca minha vou tirar aqui eu vou colocar uma outra foto aqui não tem mais eu vou pegar lá então eu acho que não tem um computador não eu vou deixar assim mesmo você pode colocar no que você quiser aqui tá e aí você que tem publicar e aí e aí no caso você vai pegar o código html dele né clica aqui adicionar html vai pegar o código e vai colocar lá no seu é lá no blog do google tá copiar aí vamos lá no blog do google que a gente já fez lá a gente já fez dessa forma aqui eu fico meio esquisito agora vamos lá vamos lá vamos editar aqui vamos editar sempre aqui em html vou excluir aqui esse aqui vou colocar isso eu vou atualizar agora vamos ver lá como ficou só que eu não ficou legal isso aqui não pode eu vou tirar isso aqui que eu não ficou legal eu acho que não ficou legal não foi muito legal não ficou mais ficou pequenininha ficou muito legal não vou tirar esse vou tirar esse book aqui eu vim aqui vou tirar eu vou tirar aqui eu escolhi aqui remover elemento o que eu vou deixar assim mesmo tá acho que ficou legal assim mesmo aí se você quiser botar botar fotos, ó aqui você quiser botar uma imagem você pode arrastar colocar pra cá mas aí a gente pode eu aprendi que você não pode colocar muitas distrações você fazer uma página assim é o que a pessoa chegue ali eu coloco em meio dela ali não tem outras distações das coisas né você colocar uma coisa mais ele não você tem que ser uma coisa bem simples isso é o que mais funciona você fazer uma página de captura assim bem simples mas eu vou dar uma incrementada não tem um melhorar essa página aqui vamos lá em vai ter mais não temos um personalizar o personalizar vamos lá em ajustar a largura, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada vamos botar um pouquinho mais pra cá ok, lateral deixa assim mesmo ok deixa assim mesmo e aqui no layout vamos ver temas é plano de fundo é plano de fundo vamos colocar aqui está em branco você pode colocar o que é mais é colocado né que é natureza você pode escolher aqui a natureza né para um plano de fundo vai ficar legal, vai ficar bonito né vamos escolher o que vamos escolher 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 é o que mais funciona é a natureza vou escolher aqui eu vou escolher vou escolher esse aqui vamos ver vai ficar legal né vou concluir ok, agora vamos ver lá na página vamos colocar o blog agora vamos visualizar o blog aqui a gente pode até dar uma diminuída um pouquinho mais nele aqui vamos dar uma amargura vamos dar uma diminuidazinha aqui ó pra ficar legal opa aqui vamos ver se ficou legal ficou legal aplicar o blog visualizar vamos visualizar esse ficou legal ficou legal ficou bonito aqui o rodapé também você pode colocar o rodapé como a gente falou no primeiro vídeo né pode colocar o rodapé aqui colocar o nome da sua empresa aqui tal ficou razoável né não ficou tão bom mas ficou razoável dá pra capturar vários e-mails ó descubra como eu ganho a 20 mil reais por em 90 dias trabalhando de 1 a 2 horas por dia sem sair de casa baixe agora e-book e definitiva será profissional e descubra como fazer isso né enfim aí vai da criatividade de vocês tá então vai da criatividade de vocês vocês colocar lá mas é mais ou menos isso é é pra você colocar elemento que você pode colocar arrastar pra cá e colocar fotos né o título pode arrastar colocar um título aqui né o título que você quiser então é isso que eu queria deixar pra vocês como fazer uma página atrativa né naquele outro lado o primeiro vídeo eu ensinei como fazer a página de captura e agora como fazer uma página de captura atrativa que faça com que as pessoas coloquem ali o seu e-mail o e-mail delas tá então tem que ser mais que é digital muito boa né e nos próximos vídeos eu vou mostrar pra você como fazer um e-book também como fazer um e-book atrativo também o que é importante de tudo é as pessoas colocaram o e-mail dela ali tá o e-book assim tipo tem gente que nem lê o e-book também né o importante é você pegar o e-mail e e ter uma coisa que estimule que a pessoa coloca o e-mail né no caso é uma ética digital como a gente é quando a gente fala né e uma boa redline né essa é uma boa redline desculpa como eu ganho de 3 a 20 mil reais né 90 dias né eu também vou querer saber né como que faz isso então o importante é isso eu vou fazer desse jeito tá porque a pessoa coloca coloque o e-mail dela ali e você crie sua lista de contatos e depois mande pra elas alguma oferta né faça um relacionamento depois mande pra ela uma oferta e tem uma chance muito grande da pessoa comprar tá então era isso eu peço que você dá um like se você gostou do vídeo tá ficou um pouco longo né mas dá um like aí se você gostou do vídeo se inscreve no canal tá e ativa o sininho também tá pra que você possa é quando eu fazer um vídeo você já receber né uma notificação do vídeo que eu tô fazendo né que eu vou fazer uma série de vídeos assim de falando sobre isso sobre página de captura de e-mails tá então faz isso se inscreve no canal aí dá um like pra mim é isso um grande abraço pra você e até o próximo vídeo tchau